Salve Portal! Então tá aí, o cara tem coragem de andar com um carro sujo desse, não dá nada! Aí ó, Portal anos 80 aí ó, tá bom? Tô de albinho aqui, fazer umas correrias aqui E vai pra um lado e vai pro outro Mas no meio de tanta confusão Achamos aqui umas notícias boas Primeiro é que eu achei meus parafusos que vai no motorzão lá Do novo projeto E segundo que Até que enfim saiu o resultado Opa! Oi albinha, você nunca fez graça? Tá louco? Sai o resultado da Do documento da Pampas, criança Graças a Deus dessa vez Depois de dois 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 Seis meses quase De seis meses Peraí Pulsinho aqui né Depois de seis meses quase Ai Jesus Pensa Agora sim Agora sim A Pampa vai Pra Aralcádia Ó, tô aqui no centro de Pinhais quase ó Ó que ara verde bacana Isso aqui dá um parque hein Pensa Ali ó, tava ali no Magazine Luiza pagando ali Os pepino ali Os pepino ali Ali tem todas as lojas E aqui isso aqui ó Isso é Pinhais, Paraná Brasil Dezesseis KM aí do centro de Curitiba Um lugar muito bom Bem tranquilo né Pinhais é tranquilo Beleza? Vou ali no despachante ó Quer ver? Esperar aqui o rapazinho da bicicleta passar Coitadinho Já tá com os olhos ali Falou Será que esse caboclo vai entrar na minha frente? Meus freios não tá bom Mas tá aí Olha aquele carro ali Olha a cara dele Parece que quer brigar né gente Ali ó Pejosão Olha Parece uma cara de cobra Você tá louco Então tá aí ó Show de bola o carro do cara Então tô aqui ó Vou chegar no despachante ali Ele me chamou lá Eu até assustei né Falei Homem do céu Não me assuste Felipe O nome do cara é Felipe Meu filho é Felipe Ele é Felipe Aí ele falou Vem cá caboclo Eu falei Mas o que que tá acontecendo homem? Aí ele falou Não vem pegar os papéis Aqui tá pronto Falei Jesus amado Tá pronto tá pronto né Então é questão de De ir lá E dar prosseguimento Agora né Mandar a pampa lá Para a Alcária Fechar a conta Passar a régua Saiu Eu coloquei uns Quatro molas nela Pra peso Só que fica dura Vazia nos quebra-mola Eu tô levando uma bicicleta Aqui ó Passei uma bicicleta Pro seu Joaquim Pegar umas antenas De rádio amador Ai Tem umas antenas Parado lá Aí ó Pinhais é tudo Meio pertão Né as crianças Chega aqui no despachante Aqui ó E já voltamos Conversar com o Amelie Isso aí pessoal Tá aqui na mão já ó Documentinho Agora é só papel né Agora não é mais os verdinhos Agora é papel Mais importante que tá aqui Beleza Agora vamos dar prosseguimento né Mandar ela lá para a Alcária Acertar certinho o seu Ivan Vamos começar a brincar com o Palão né Pra dar um trato nele Transferir E vamos que vamos Acabou 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 É tetra É tetra É tetra Não Não é tétano É tetra Pessoal Acabou a novela Acabou a novela Tá aqui ó Tá aqui o beijo Acabou a novela Acabou a novela Acabou a novela